Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Reconquista Península Ibérica ou Expulsão do Mouros. A Reconquista foi um período de aproximadamente 7 séculos na Península Ibérica, especificamente na região que hoje é Espanha e Portugal, ocorrido entre 718 e 1492. Refere-se ao longo processo no qual os reinos cristãos do norte gradualmente reconquistaram os territórios que haviam sido conquistados por forças muçulmanas no início do século oitavo. Em 711, um exército islâmico composto por forças berbeires e árabes do norte da África cruzou o Estreito de Gibraltar e derrotou rapidamente o Reino Visigodo. O poder governante na região na época. Os muçulmanos estabeleceram o Califado Míada, com sua capital em Córdoba, que governaria grande parte da Península Ibérica por vários séculos. A Reconquista começou no Reino do Norte de Astúrias, onde a resistência cristã começou a se formar. Ao longo dos séculos, vários reinos cristãos surgiram no norte, como Leão, Castela, Aragão e Navarra. Esses reinos se expandiram gradualmente em direção ao sul, envolvendo-se em uma série de guerras e batalhas contra os governantes muçulmanos. A Reconquista foi marcada por períodos de intenso conflito, ganhos territoriais e retrocessos para ambos os lados. Os exércitos cristãos avançaram lentamente, reconquistando grandes cidades e territórios dos muçulmanos. A vitória decisiva na Batalha de Las Navas de Tolosa, em 1212, foi um ponto de virada, resultando em perdas significativas para os muçulmanos e permitindo que os reinos cristãos acelerassem suas conquistas. No século XIII, os reinos cristãos haviam ganhado controle sobre grande parte da Península Ibérica, com exceção do Reino Nasrida de Granada, que permaneceu como o último bastião muçulmano. O Reino de Granada sobreviveu por mais de dois séculos até sua queda em 1492. A fase final da Reconquista está frequentemente associada aos reis católicos, a Rainha Isabel I de Castela e o Rei Fernando II de Aragão. Eles unificaram seus reinos por meio do casamento e buscaram uma política de consolidação religiosa e política. Em 1492, eles concluíram a Reconquista ao conquistar Granada, encerrando simbolicamente o domínio muçulmano na região. O ano de 1492 também é significativo por outras razões. Foi o mesmo ano em que Cristóvão Colombo, patrocinado pelos reis católicos, embarcou em sua viagem às Américas, marcando o início da exploração e colonização europeia no Novo Mundo. A Reconquista teve um impacto profundo na história, cultura e identidade da Península Ibérica. Ela moldou o desenvolvimento dos reinos cristãos, influenciou o surgimento de uma identidade espanhola distinta e teve consequências duradouras para a relação entre muçulmanos, cristãos e judeus na região. A Reconquista resultou na formação de um Estado cristão unificado, estabelecendo as bases para o que se tornaria o Reino de Espanha. Além disso, a Reconquista teve um impacto significativo na cultura e nas artes da região. Durante esse período, ocorreu um florescimento do estilo arquitetônico conhecido como o mudéjar, que combinava elementos islâmicos e cristãos. Exemplos notáveis desse estilo podem ser encontrados em monumentos como a Alhambra, em Granada, e a Mesquita Catedral de Córdoba. A Reconquista também teve consequências para as comunidades religiosas que habitavam a Península Ibérica. Durante o período muçulmano, as comunidades judaicas desempenharam um papel importante como intermediárias entre a população cristã e muçulmana. No entanto, à medida que os reinos cristãos avançavam, a situação dos judeus começou a mudar. Eventualmente, em 1492, os reis católicos emitiram o Decreto de Alhambra, que exigia que os judeus se convertessem ao cristianismo ou deixassem o país. Isso resultou em um êxodo em massa da população judaica. É importante ressaltar que a Reconquista não foi um conflito puramente religioso. Embora a religião tenha desempenhado um papel central, fatores políticos, econômicos e territoriais também estiveram em jogo. Além disso, a convivência entre as três culturas, muçulmana, cristã e judaica, teve momentos de tolerância e cooperação, assim como períodos de conflito e perseguição. Em resumo, a Reconquista foi um processo longo e complexo que durou séculos e culminou na construção dos muçulmanos da Península Ibérica em 1492. Esse evento teve um impacto profundo na história, cultura e sociedade da região, moldando a identidade espanhola e deixando um legado duradouro até os dias de hoje. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal!